A administração municipal de governador Valadares apresentou durante uma coletiva o Mais Saneamento. Trata-se de um projeto que visa a concessão de saneamento básico na cidade e nos distritos para a implantação de 100% do tratamento de esgoto na cidade. A reportagem está aqui, pode balançar. Um problema cotidiano das grandes cidades é este, o descarte de esgoto em leitos de rios. Em governador Valadares, a preocupação é adequar as normas ambientais em 10 anos, com 99% dos dejetos lançados na natureza completamente tratados. O município de governador Valadares já investiu 52 milhões na construção de estações de tratamento de esgoto, mas que ainda não devolveram para a natureza nem 1% de água tratada. A proposta é de fazer a concessão, não privatização, não venda, concessão, para a gente ter cumprido o saneamento que está imposto no marco regulatório. Nós temos que cumprir até 2033, pelo menos 99% de água tratada a todos os munícipes, que isso a gente já alcança, mas nós temos 0% de esgoto tratado, e nós precisamos de atingir no mínimo 90% do nosso esgoto tratado até 2033. A coletiva de imprensa no quinto andar da prefeitura expôs o projeto de investimentos para a concessão dos serviços de saneamento básico. O mais saneamento prevê esgoto tratado 100%, aproveitando a estrutura que existe. Entra como ativo, a concessionária inclusive ela valoriza isso, né, isso tudo que foi feito vai ser aproveitado, melhorado e dá funcionalidade a tudo isso. É isso que nós queremos, não adianta você ter uma obra como tivemos aí no passado de 52 milhões e não está tratando o esgoto ainda, né, e por que não está tratando? Por falta de recurso financeiro, porque precisam de várias elevatórias, de várias ações a serem feitas, implementadas, investimentos que o Sahai não tem condições e nem a prefeitura de Valadares. O Rio Doce recebe o esgoto não tratado de cerca de 270 mil pessoas. A ideia é que a companhia vencedora da licitação devolva 100% da água em condições. Um investimento de 1 bilhão 160 milhões de reais em 30 anos de contrato. Em contrapartida, detém a outorga administrativa do Sahai. O ponto crucial desse projeto é que a gente tenha em Valadares o atendimento do marco do saneamento, da lei aprovada há quase três anos atrás, que diz que em 2033, daqui a 10 anos, todas as cidades precisam ter 100% de tratamento de água e de esgoto, a chamada universalização do saneamento. Essa é a principal iniciativa. E aqui em Valadares, hoje, a gente tem um déficit muito grande. Nenhuma gota de esgoto é tratada. A lógica da concessão é a gente rever isso e possibilitar um número muito grande de investimentos, são 1,2 bilhões de reais de investimento, para que a gente alcance esses números e a tão esperada universalização do tratamento de esgoto. O caminho passa por B3, um pregão da Bolsa de Valores em São Paulo, estimado na faixa de 45 milhões de reais pelos 30 anos de concessão. O projeto avalia audiências públicas junto à população, que pode acessar informações por meio do site oficial da Prefeitura de Governador Valadares. O projeto foi concebido para melhorar a vida do cidadão valadarense. A gente ter mais de 300 mil pessoas jogando esgoto no Rio Doce não é o que a gente quer para as nossas vidas e nem para os nossos filhos. Está aí, a população pode participar através das audiências e dos canais. Tem sempre alguém que tem uma ideia brilhante que possa contribuir. Valeu pela iniciativa.